Olha só como o cacá é lindo galera Quer saber aonde eu compro essa ração Que inclusive eu achei ela num preço bem bacana Quem sabe até a gente consegue fazer uma parceria aí Pra quem foi inscrito no canal Indio Gigante WSRN Galera no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Toda a minha criação de Indio Gigante atualizada Hoje dia 15 de abril de 2021 Vou estar tratando das aves pra vocês verem também Vou estar trocando água, colocando a alimentação Acabou a ração, acabou a mistura Então eu também vou aproveitar esse vídeo pra preparar a ração Que muita gente me pergunta WSRN como é que você prepara a sua ração? Como que é a ração dos seus Indio Gigante? Que eles conseguem chegar aí num desenvolvimento bom Então fica no vídeo até o final que eu vou mostrar tudo isso pra vocês Vocês que chegaram agora e ainda não é inscrito Se inscreve, ativa o sininho de notificações E deixa o seu like Isso ajuda o canal a crescer E faz com que o YouTube entenda que você gostou do vídeo Desse conteúdo Aí sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal O YouTube vai enviar o vídeo pra vocês E vocês não vão perder mais nenhum vídeo Aqui no canal Indio Gigante WSRN Tá bom? Acompanha aí Galera, quero iniciar aqui o vídeo Mostrando primeiro rapidamente as aves pra vocês Aqui na parte da minha criação Onde ficam as baias individuais Esse monstro aqui é o Kaká Tá certo? Filho do Kaleb Olha como ele tá bem mudado Agora que tá formando galo mesmo Já passou de um ano A barbela tá balançando mais Ficou mais grosso Olha só como o Kaká é lindo galera Tá certo? É ele que tem saltado muito pintado Milflores Pintinhos pratas Pintinhos brancos Aqui a irmã dele é Milflores Também mudou muito Depois da muda Depois da primeira postura Olha aí como ela ficou bem marcadinha Olha a plumagem dela Como ela é bem marcada Ela tem uma carcaça muito boa galera Não pegou muito tamanho Tá certo? Mas olha a cabeça dela Esse cruzamento dela com o Kaká galera Promete muito Tenho dois pintinhos aqui Que eu deixei pra mim Tá certo? Filhos desse casal Os outros todos eu vendi Pintado Milflores Olha que coisa linda aqui os dois Olha que bacana Olha o Kaká Monstro galera Olha o bico dele como é grosso Eu acho o bico dele curto também galera Curvado Poderia ser Se fosse um pouco mais grosso Um pouquinho mais curto Parecia bico de Daqueles índios gigantes Bico curto Muito top Ali galera Na baia do meio Tá o Simon Tá certo? O Simon também tá pegando Muita carcaça Saiu com o rabo baixo É filho do Kaká Com a branca W Lá nas últimas baias Galera Tá As duas filhas do Kaká Que eu ganhei de presente Do Do Raimundo Um é Essa aqui Milflores Pintada Quase milflores Ou algo Tem algumas penas milflores Nela Gosto dela Porque é o rabo fino Baixo Vai dar pra fazer Bastante correção Com ela aqui Vai ser um fechamento De sangue No cruzamento dela Com o Kaká Já tem alguns ovos E a outra É a franga De Que tem as penas Douradas Galera Ela é uma perdiz Mas com Muitas penas Douradas De verdade Galera Filha do Kaká Também Dá pra ver Ali mais ou menos Já tem vídeo Dela no canal Que dá pra vocês Poderem ver Ela melhor Ela teve doente Galera Quase morreu Vou colocar o vídeo Do tratamento Que eu fiz com ela Ela pegou Uma ronqueira braba Que nunca tinha acontecido Aqui na minha criação Da forma que ela pegou E eu vou mostrar O tratamento Que eu fiz Com ela Com vocês Ainda não terminou O tratamento Porque ainda preciso Dos medicamentos Ideais Pra tratar ela 100% Que eu ainda não consegui Achar aqui Perto da minha casa Então se vocês quiserem Acompanhar o tratamento Que eu fiz com ela Acompanha aí Os próximos vídeos Que vai estar Logo logo aparecendo Aqui galera Estão os dois Pintinhos Que eu fiquei Filhos do Cacá Com A irmã dele A mil flores Branquinhos Saiu muitos Brancos Muitos pintados Muitos mil flores Muitos pratas Sai muita cor variada Tem uns pintinhos Que estão nascendo cinza Com as pintas brancas Tem uns que estão nascendo Marrom Com as pintas brancas Muito top Em breve Vai estar nascendo Mais pintinhos Filhos do Cacá Com a irmã dele Eu vou estar Disponibilizando alguns Apenas pra venda Galera Porque eu vou Recriar uma grande Parte também Tá certo Aqui tá o Alvin Ó o Alvin O Alvin completou Cinco meses Vocês viram aí O vídeo dele anterior Nos vídeos anteriores Eu fiz um vídeo Já mostrando ele Tá bom Tá aqui o Alvin O Prato O Prato aqui é o Simon Tá certo Estão se desenvolvendo bem Agora vamos olhar Aqui a outra baia Essa outra baia aqui Tem um frango Que eu ganhei Do Pastor Valderino Na verdade Eu pedi Pro Pastor Valderino Esse frango Pra trazer pra cá Pra mim tentar Tratar dele Tá certo Ele tá com Perna bamba Mas os joelhos Já estão bem Pra dentro Tá bem comprometido Esse frango Acho que não vai dar Pra recuperar O Pastor Valderino Já tinha tentado lá Os Pastor Traz pra cá Que eu vou tentar A última A última chance Se não der certo Eu Vai ser panela O Pastor Valderino Tá bom Mandou pra mim Obrigado O Pastor Valderino É Mas eu acho Que não vai Vai ter jeito não E aqui tá Os filhos do Avaré Tá o Badé O Didi E esse aqui Eu não sei se é Dudu Ou Dadá Eu acho Às vezes eu penso Que é macho Às vezes eu penso Que é fêmea Sai o vídeo deles Falando mais sobre eles No vídeo da minha filha Vai tá passando o card Aqui em cima Pra vocês poderem Acompanhar Tá bom E aproveita e se inscreve Lá no canal dela galera Que vai sair mais vídeos Aqui dos filhos do Avaré Tá bom galera Agora eu vou Tratar deles aqui E depois Ficam Acompanha o vídeo Até o final Que eu vou Que eu vou Lá na outra parte Da criação Onde tá os gigantes Tá certo O galo O frango Completando hoje Sete meses Bateu 1,15 Quando chegou aqui Já deve tá maior Tem o frango De 1,13 Que tem sete meses Talvez já esteja Até maior Tá a Branca W Tá certo galera Tá lá com eles Tá bom Ela não tá em postura E tá a galinha Do Crispim Meu parceiro Crispim A galinha Neta do Playmobil Também tá lá São dois casais Que tá lá do outro lado Vou tá tratando deles também Então vão acompanhando o vídeo Até o final Pra não perder Beleza Galera nós vamos continuar o vídeo Mas antes eu quero te fazer uma pergunta Você sabe todas as formas possíveis De divulgar e vender as suas aves em gigantes Aqui na descrição desse vídeo Tem um material muito bacana Chamado Índio Gigante para Iniciante É um guia completo Que vai te mostrar Como divulgar e vender as suas aves Como iniciar a sua criação Como escolher as primeiras aves E muito mais Então não perde tempo Clica no link aqui na descrição Conheça o guia e aproveita E a segunda informação É que abaixo desse link Tem outros materiais Que podem atender a sua necessidade Tá bom? Agora vamos pro vídeo Pessoal Essa ração que eu vou preparar Ela é uma ração de Uma mistura de 10 quilos Tá certo? Eu já tô aqui Com 3 Na verdade aqui não chega a ter A ter O peso Certo né? Porque eu não tenho balança Mas aí eu faço por medida Por exemplo Esse potinho aqui Ele era um potinho de um Uma pasta de amendoim De 1 quilo Então eu sei que se eu pegar Esse milho aqui Esse milho triturado Não vai dar 1 quilo Porque ele é mais leve Mas aí eu conto por medida Tá bom galera? Então por exemplo Começo por 3 medidas De milho quebrado Porém vocês estão vendo aqui Que esse milho Não é milho quebrado Ele é farelo de milho Tá bem triturado Por que eu troquei Pelo milho quebrado? Porque na ração De galo combatente Que eu compro Que vem várias sementes Vem milho Inteiro também Então eu optei Pelo milho Triturado Porque fica fácil também De misturar O cálcio A farinha de cálcio E também o organil Tá certo? Então vamos começar aqui Vou colocar aqui Fazendo tudo só Viu galera? Não sei se vai dar Para vocês acompanharem Aqui Uma medida Sai daí Júpiter O cachorro tá Até meu cachorro gostou Da ração Três medidas Agora Vamos para a medida Da ração pronta A ração pré-inicial Da pré-forte Eu não trabalhava com ela Porque é mais cara Mas eu achei Um local bem bacana Olha o meu cachorro Comendo ali Eu achei ela Pelo preço bem bacana Que dá para Que dá para Me poder estar adquirindo Tá bom? Então agora Eu estou usando A pré-inicial Da pré-forte Vou colocar A mesma quantidade Metade Tá certo galera? Metade de farelo De milho Com metade Da ração pré-inicial Se eu colocasse Cinco Cinco medidas Dessa aqui De farinha de milho Farelo de milho Eu colocaria também Cinco medidas Da pré-forte Da pré-inicial Da pré-inicial Da pré-forte Como eu coloquei Três Eu gosto de fazer Quantidades pequenas Para poder conseguir Fazer a mistura Porque eu misturo Na mão Tá bom? Deixa eu pegar lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto